A pinta Francisco Soares Dias, Lucas Ramos, vem na cobrança, levantamento, a bola no meio, o cabeceio pra fora. Subiu inteiro ali o João Félix, mas a bola foi sobre o gol do Renan Rocha, veja de novo. Vem bola na área, Gabriel Araújo faz o levantamento, o Daniel saiu, saiu, ficou no meio do caminho. Gol do São Luís. Pedro Henrique, a bola sobra no Ariel, já dominou, chegou a cobertura, ainda na entrada da área, o Gustavo Xuxa pra fora. A pinta Francisco Soares Dias, mas ele vai pro levantamento, Lucas Ramos, ele na bola, fez o levantamento, o Renan Rocha saiu, não achou nada. Pode ir, pode ir, goleiro. Não achou nada o goleiro do São Luís. Fora de casa, há seis jogos o São Luís. Olha o Heitor, belo cruzamento, a bola na área, o Roberto. Goleiro do Internacional. É gol colorado no beira-rio, Yuri Alberto. O lançamento é pro Yuri Alberto, se der um tapa na bola, encontra o Guilherme Pato, livre, livre. Ele rolou, tem a chance da virada, pra fora. ...nas costas da marcação, tá aberta a defesa do Inter. Olha o Ariel, Ariel, Ariel demorou pra finalizar, Daniel. Lançamento pro Vinícius Melo. Olha a chegada do Internacional, recuperação do Jadson. Tá sendo marcada a falta. Muita reclamação. Os jogadores do Internacional pedem uma pressão ali no cartão. O Inter quer pênalti. Sim, o golou, aí o Francisco Soares Dias, hein. Sandro Meirarrete tá na central da Pito, vai tirar o cartão vermelho. E o Thiago Barbosa tá por ali, o camisa 13, o zagueiro também pronto, tá entrando. Tá entrando, camisa 13, o Pedro. ...de atacante de lateral, tem espaço, cruzamento, vem por baixo! ...gooool! 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 ...doçamos o...